É porque durante o jogo de tarde não dá pra postar não, eles chegam em casa a noite Começar mais um vídeo de hoje aí, se inscreve no canal já deixa o like Tu aqui com o mano, o narrador Nato aqui, o voz ativa, fala aí voz ativa, o que cê tem que declarar? Vai ser um jogo muito competitivo, tamo aqui com duas equipes muito fortes, muito bem decididas E vamos cara, vai ser só tapa de qualidade, beleza galera? Só tapa de qualidade então, começar o time do Rodinei do Flamengo ali e o time do Produções Tamo aqui com o narrador aqui, os caras que ficam falando pra caralho, vai ficar quieto A cara de lubrigo aí E é isso aí né Arnaldo, o que cê tem que declarar? A regra é clara, tocou a bola, não tá mais comigo Ah, e foi ágil lá o Itaú Produções aquecendo ali ó, mostrando que é jogador do Barça Camisa 14 do Coutinho E vamos ver se a esquerdinha dele, que ela sai direitinha dele, tá apurada mesmo hein Começou hein Vai, 50 minutos Rodinei do Flamengo chutou pro gol, primeira quantidade de jogo O Camisa do Brasil pegou O Weasley, tentou, Juninho ali olhou, analisou De bruto, tocou a bola pro goleiro Schellin, Schellin Tocou a bola no Camisa do Brasil que deu corte no Weasley O Weasley tentou, recuperou a bola O Camisa do Flamengo pegou, mas só que deixou a bola ir embora O que você tem que declarar? Por enquanto é um jogo balanceado, nada de falta Um jogo tranquilo, toque de bola envolvente E vamos voltar pro jogo, Itaú Produções Chutou a bola Negunei, negunei, negunei Negunei, negunei, negunei Ele fez igual o Lion do Chris Brown E a bola continua a zero O time de Produções Rodinei do Flamengo Tocou a bola errada Ítalo dominou ali, o Weasley veio O Itaú parou a bola, o Rondinei do Flamengo ali recuperou Vai chutar Toou o corte, o Itaú recuperou a bola Cabeça do Flamengo tentou ali Cabeça do Flamengo não, camisa seleção O Weasley vai chutar Chele Pique, vou aderçar Pegou o 10, já era Então vamos ali, escantei O Weasley bateu E já guardou O que você tem que declarar do jogador Weasley? O jogador Weasley é muito ofensivo Tem que apertar a marcação Porque senão não tem jogo Esse aí foi o Arnaldo Sérgio Coelho O Itaú dominou ali, estilo Embraimovic O Olho analisou Perdeu a bola O Weasley tentou Mas a bola ali sai no escanteio E olha quem tá chegando, rapaziada E olha quem tá chegando, rapaziada Bigode fino hein, cabineiro da regra Olhou pra mim Caralho, velho Então vamos continuar com o jogo aqui Itaú tocou ali, estilo Coutinho Camisa da seleção vai bater pro gol Itaú recuperou ali Vai tentar A bola espirrou, o domínio ali Faltou domínio Faltou domínio O Weasley Dinor na cara do gol Xelinho ali Xelinho De Gea Tocou pro caminho da seleção brasileira ali Que eu não sei quem que é Xelinho De Gea Tocou pro caminho da seleção Que olhou pro Itaú O Itaú O Itaú recuperou Tocou a bola pro Bruno Que teta O Júnior recupera ali Toca a bola pro Camisa do Brasil Sai E a bola O Weasley chutou O que você deve declarar aí E olha aí rapaziada Balanceada O mundo inteiro prestigiando o jogo aí Entre Barcelona e Flamengo Assim, tá uma partida muito disputada Por enquanto o goleiro Xelinho De Gea Está fazendo uma ótima partida Ótima participação Itaú deu corte Vai chutar Tiago Cinho Fez a defesa Camisa da seleção Tocou a bola O Itaú pediu Xelinho tocou Xelinho De Gea Itaú dominou ali Olhou analisou Jogou de cavadinha Que tentou pro Juninho Mas não conseguiu O Weasley tentou a bola pro Bruno Mas o Bruno foi lento demais Juninho Analisou Tocou a bola pro Itaú Mas o O Weasley recuperou E fez Já recupera rápido aqui Já recupera rápido aqui Que Meu Deus do céu Caralho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nossa Arnaldo Cesar Coelho E o celular sai TACTO Eita Ludeu Mico Não pode Ele acrescentou um tripé Que deixou o celular cair E vamos ver E vamos ver Vira bagarra Vai acontecer na película Galera Essa película é de 150 real Brindada Titânio Com o Galaxy J7 Metal Isso aí é coisa de gripe Rapaziada É coisa de gripe Vamos fazer um mexer pra Samsung Seu lado de alta resistência Tomou uma bolada E tá ligando tranquilo Tá ligando tranquilo O Itaú aí Tentou quebrar o telefone dele Pra ele poder comprar outro Mas tá bom Não tá ruim não E o jogo vai seguindo 2x1 no Maraca Lembrando Sempre patrocinado Não valeu não O goleiro não tava fora de campo Anulado O anulado O juiz anulou O que você tem que declarar aí Dessa bolada Que ele deu no telefone dele Rapaz Calma aí Ele tentou quebrar Pra ter uma desculpa Comprar outro Melhor Ele tinha falado Que ia fazer isso antes de mim Aí então Bruno Bruno olhou aqui Pra câmera aqui Fez uma cenadinha Que barra Massa Mas tá bom Bruno Tocou a bola pro Thiago Silva Que tocou a bola Pro Rodinei do Flamengo Ítalo vai em cima Na marcação Tocou a bola pro Weasley Weasley tentou voltar Juninho Recupera ali o Ítalo Analisou Pedalou Jogou pro lado E chutou Oh Weasley Tentou jogar em cima do Ítalo Juninho recupera Aqui o Rodinei Dá um corte Juninho Dá um chapéu No camisa do Flamengo Weasley Nossa Que domina massa ali Cortou Vai bater o Bruno Fingiu Tocou a bola pro Rodinei do Flamengo Dá um corte E você tem que declarar aí Arnaldo E bora Weasley Tentou Quase tomou Um tomo ali Rodinei do Flamengo Tentou ali na impressada Com o Ítalo E o Júnior recupera Jingou pra cima Que o cabeça da seleção Recuperou pro Ítalo O Ítalo pedalou Cortou Tentou aí Que vai bater O Ítalo recupera ali Tocou a bola pro Bruno Bruno tenta ali Nas cadelas do Ítalo Nas cadeiras Globo A gente se liga em você Thiago Silva Tocou a bola pro Rodinei Juninho ali e pede Xelinho De Gea Tira Rodinei bateu Xelinho De Gea ali Só acompanha Lembrando que Logo a noite O próximo capítulo de A vida em sua espera Juninho Deu um corte ali Tentou aí Vai bater Ítalo tentou O Ítalo defendeu Thiago Silva recupera Bruno Tocou a bola Rodinei do Flamengo Chutou pro gol Xelinho De Gea recupera Ítalo pediu Deu um corte No Ítalo Rodinei já vem ali Que tenta o Ítalo Tentou passar Mas não conseguiu A camisa da seleção Tentou Chutou pro gol Xelinho De Gea De Gea De Gea Chutou na trave Ítalo tentou ir Deu um corte Vai estar errado Juro recupera Deu um corte Deu outro corte E a bola sai Lembrando Às oito horas da noite Fantástico Rodinei Rodinei Se atrapalha ali Mas recupera a bola Cabelo da seleção Só olha Só observa A jogada Rodinei Rodinei do Flamengo Tentou Analisou Jogou pra trás Pro Weasley Weasley bateu Xelinho De Gea Só acompanha Só acompanha Só acompanha Amocionante Quando o jogo Fala a verdade Cheguei meio Dá 2 a 1 o jogo Ítalo Deu um corte Batei Gol Do Produções Ali ele sai rápido Jutou a bola pro gol Xelinda De Gea Xelinda De Gea Só protege Ele e acompanha Ítalo Girou a bola Por cima Parou Pedalou Olhou Deu um corte Pro lado Que chutou Thiago Silva defende Ítalo tenta Mas Não consegue Juninho Tenta a bola pro Juninho Juninho recupera ali Chutou Quase Ítalo Jogou Que segundo de jogo Já tá cansado Meio palma De Liga pra fora Bruno Tocou a bola pro Ilis Que dá um corte Que vai tentar de novo Tocou pro Crown de Ney Do Flamengo Xe de Ney Bateu Pra fora Pra fora Nigo Ney E é isso que achou Weasley Chama o Ítalo pra dançar Que bateu pro gol Bruno Todo sem nex nenhum Sem lógica Mas foi Ítalo ali Três palmas De Liga pra fora Ítalo Com meio minuto de jogo Já tá cansado Precisa do preparo físico Bruno Tenta ali Roubar ali O Weasley pediu Rodinei ali Do Flamengo ali Analisou Camisa 11 Do Paquetá Com a homenagem Do Paquetá Tentou ir Ítalo pediu Dominou Tentou levar Pedalou Gingou Tentou tocar a bola Mas não consegue Rodinei do Flamengo Analisou Tocou a bola ali Pro Pro Islay Pro Islay E a bola sai Rodinei do Flamengo Analisou ali na lateral Chamou o Júnior pra dançar Um balé Que tentou chutar pro gol De Jaya Xelinda Jaya Pra fazer a defesa Rodinei ali na posição Bruno Parou Vai chutar Xelinda Jaya Pra fazer a defesa Xelinda Jaya Ítalo acabou Aia Pra fazer a defesa Xelinda Jaya E tocou Bruno Tentou ir Rodinei com o Tobino Belo ali Tentou Pedalou ali Fez embaixadinha Chamou o Júnior pra dançar Puxou Chutou Bruno Chutou Tocou a bola pro Islay O Islay Fingiu que foi Olhou Tocou a bola pro Rodinei do Flamengo Que finge Tocou a bola ali pro Bruno Mas foi errado Xelinda Jaya Faz a defesa E o Ita Ele deu o corte Que a bola Vem procurar o Fantasma Juni Analisou Chutou O Islay Tentou a bola pro Bruno O Ita Ele já impede O Islay Tocou a bola pro Bruno E o Bruno toca pro Pro Rodinei do Flamengo Que leva a bola Fingiu que foi O cara sobrou Bateu Golaço Gol Movimentação Do Rodinei Que você tem declarado De gol do Rodinei Golaço Movimentação Perfeita Troca de passe Exata Finalização Perfeita 100% de aproveitamento Dessa partida E é isso aí Acabou o jogo Xelinda Jaya Com a bela atuação Ele vai nas defesas clássicas Mas não pôde impedir A derrota do seu time O que você tem declarado Ou Xelinda Jaya Ah o time cansou Mas se tá certo Na próxima Vai levar os três pontos pra casa Vai levar os três pontos pra casa Esse foi o Xelinda Jaya Com as melhores defesas aí Do campeonato Internacional E é isso aí mano Vamos começar agora Meu time é quem? Meu Deus do céu Eu já tô quebrado Já não tem como ficar na correria Nada Vai um borão Bora rapaziada